É pessoal, uma foto aí que a Melody publicou um frente ao espelho, deu o que falar aí de comentários, obviamente que muita gente invejosa também comentou né, mas é inegável a beleza da Melody pessoal, é inegável mesmo, as vezes quando eu estou passando ali pelo Instagram e eu vejo a beleza da Melody, eu fico quase que hipnotizado né, as pessoas tentam menosprezar por inveja né, de uma beleza tão grande quanto a Melody, porque querendo ou não, pessoal, a Melody ela sempre lutou muito pra estar onde está hoje, então é natural que as pessoas se incomodem com isso, o ser humano é um ser muito ruim por natureza, e é óbvio que eles vão tentar menosprezar de todas as formas né. E aí E aí E aí E aí